Logistas do comércio da Baixada Santista já estão se preparando para a chegada da Black Friday agora em novembro. De acordo com o sindicato da categoria, a expectativa é de um crescimento de 5%. Opa, que eu preciso tomar água. Em relação ao ano passado, quem traz mais informações pra gente é o repórter Fabiano Roma. Bom dia, Fabi. Quais são os produtos mais procurados na Black Friday? Eu vou aproveitar até que você vai falar e vou ali tomar uma aguinha enquanto você passa a informação. Vai lá, Lu. Toma uma aguinha. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Bom Dia Cidades. Olha, Black Friday, todo mundo fica esperando. E assim, todo mundo quer aproveitar qualquer produto que esteja com preço barato. Essa aqui é a verdade. A preferência do consumidor é aquilo que está barato. É claro que o pessoal fica de olho em televisão, o pessoal fica de olho eletroeletrônico. Mas falou que tem desconto, a galera vai comprar. Agora, será que essa expectativa, realmente o comércio tá acreditando nessa expectativa? Enfim, vou conversar com o senhor Omar Abdul-Assaf, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Bom dia, presidente. Bem-vindo ao Bom Dia Cidades. A expectativa, a Luciana falou que temos um índice aí de aproximadamente 5%. Como é que o senhor enxerga esse cenário de Black Friday pra esse ano? Bom dia. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista aqui da Baixada Santista do Bairro de Beira é muito boa. Nesse atual cenário político e econômico que a gente está vivendo, 5% é uma beleza. A gente vai estar no azul. E a expectativa é boa, apesar de que pela primeira vez o comércio eletrônico teve queda, depois de 6, 7 anos, houve uma queda, porque as pessoas estão muito hoje ressapiadas. Elas querem comprar, mas querem ter segurança que comprou, não comprou num site falso, não comprou numa loja. E a pesquisa até nos surpreendeu, porque normalmente sempre na Black Friday os eletroeletrônicos eram uma coqueluche. E dessa vez, não. A maioria dos consumidores optou por compra de roupas, calçados, perfumes, e depois vem os eletroeletrônicos. Então isso dá uma intenção que o consumidor quer pesquisar na loja física, ele quer comprar na loja física, até porque ele tem a possibilidade, nessa compra, de poder trocar, se ele estiver comprando isso com um presente, que tem muita gente que antecipa a Black Friday para comprar um presente de Natal. Então a pessoa tem certeza que naquela loja o lojista vai dizer, olha, você pode trocar até o Natal, você pode trocar até janeiro. Então isso dá uma segurança. E a pessoa com certeza acaba comprando até mais do que ela precisaria comprar. Então a expectativa é boa, de um crescimento de mais de 5%. É praticamente o aquecimento dos tamborins para o Natal. Muitas lojas já começaram até a enfeitar, além da Black Friday, para o Natal. Então a expectativa está nesse sentido. Movimenta bastante o setor. Achei muito importante o que o senhor falou a respeito da compra física e da compra na internet. Muitas empresas anunciam, às vezes, o preço bem mais barato na internet. Mas tem a vantagem de ir na loja física, como o senhor falou. Melhor olhar, ver, pegar na mão. Isso faz toda a diferença. Eu não sei, eu como já sou old school, eu prefiro comprar olhando as coisas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, o sindicato nunca se opôs ao comércio eletrônico, porque ele também faz parte dos nossos associados. Nós temos associados que vendem no comércio eletrônico e que vendem na física. Mas, muitas vezes, é por isso que a gente fala, e vocês vão ter essa oportunidade daqui a pouco com o especialista nisso, é da possibilidade da pessoa não tomar um golpe. A pessoa hoje está com o dinheiro dela contado, ela está pesquisando. Hoje ela tem essa condição de pesquisar na internet, ir na loja física para ver realmente se é aquilo que ela quer e ter essa possibilidade da troca, ter a possibilidade de... Não é só o seu arrependimento, que as pessoas, mulheres principalmente, compram uma roupa, chegam em casa, não gostou, voltam lá a trocar. E na internet é muito mais complicado, muito mais difícil. Nada que a gente... A gente pede até que elas tenham cuidado de olhar se o site é seguro, se o site é bom. Mas a facilidade, e principalmente, nós temos pedido muito para as lojas, ofertas honestas, ponham uma oferta, mas ponham ela realmente para valer a pena. É uma pena que aqui no Brasil a Black Friday desvirtuou um pouco, porque nos Estados Unidos a Black Friday é de um dia só, então são ofertas arrasadoras de um dia. Aqui não, aqui começa a se estender para uma semana, para um mês, tem gente que um mês atrás já falava da Black Friday, quando passar a Black Friday também estão falando. Mas é muito importante o consumidor saber o que ele quer comprar, principalmente se for um produto de um valor mais alto, que ele pesquise na loja virtual e depois vá na loja física. Mas na loja física, tenho certeza que ele vai ser muito melhor atendido e ter essa segurança. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua participação. O presidente sempre dando informações muito bacanas para a gente. Daqui a pouquinho, presidente, como o senhor já adiantou, viu, Lu? A gente volta, teremos uma advogada especialista falando como a gente deve se proteger para não cair na famosa Black Fraude, viu, Lu? Fica ligada, daqui a pouquinho você me chama. Vamos chamar novamente o repórter Fabiano Roma para falar sobre a preparação para a Black Friday, que vai acontecer em novembro. Fabi, bom dia novamente. Muitos produtos valem a pena comprar, mas a gente estava falando de Black Fraude, né? Porque às vezes o desconto pode não ser real, você pode cair em algum golpe, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, sim. O consumidor deve ficar bem esperto, mas quem vai falar sobre isso é a especialista que está aqui do meu lado, a doutora Amanda, que é especialista em direito do consumidor. Doutora, bom dia. Bem-vindo ao Bom Dia Cidades. A gente até brinca, né? Black Friday, Black Fraude. Como é que faz para o consumidor não cair nessa? Quais são as dicas principais que a senhora dá para a pessoa poder aproveitar um bom preço e não ser enrolada? Doutora, bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Black Friday hoje, na realidade, ela não tem só a ver com preço, ela é muito mais do que isso. Ela tem a ver com condições de pagamento diferenciado e até mesmo cashback. Então, o consumidor tem que ficar atento ao valor. Por exemplo, nós estamos em outubro. Começa a pesquisar o preço, começa a verificar as condições de pagamento, faz um dossiê dos documentos que você vai relacionar, enfim. Esse é o começo da Black Friday. Chegou a data da Black Friday, vamos lá, vamos comprar. Você vai entrar numa loja, produto de mostruário tem garantia? Muitas vezes a gente fala que não tem garantia no Estado. Todo produto tem garantia. De mostruário também tem garantia. É importante o consumidor estar atento a esse tipo de oferta. Segundo ponto, também não mais importante, atenção à origem. Quem compra online, é muito importante ficar atento à origem do site. Tem o cadeadinho, aquilo que todo mundo fala. Mas e a origem? Eu estou comprando num site no Brasil? Ótimo, vão se aplicar as regras do Brasil. E se eu comprar num site estrangeiro? Então, é importante o consumidor ficar atento à origem do site e também à reputação daquele site. A loja física tem algumas limitações, às vezes. A gente estava até conversando sobre isso. Ah, eu posso limitar a quantidade de produtos? A loja física pode limitar, sim, mas tem que estar especificado a quantidade. Para quê? Para que todos possam se beneficiar da oferta. Essas são algumas dicas para o consumidor ficar atento. Doutor, e a questão da troca? Às vezes a pessoa vai lá, uma televisão que custava mil, agora está por 500. Ele vai lá, comprou e levou para casa, não quer mais. Quer trocar ou deu algum defeito. Como é que funciona essa questão? Primeiro, vamos diferenciar aqui o que é uma compra online e uma compra presencial, tá? A compra online, eu comprei mais barato, Quero devolver, tenho direito de arrependimento, posso devolver no prazo de sete dias, tá? Então, online, tudo que eu pego, eu não tenho direito de arrependimento. Então, o consumidor tem que estar atento. Eu entrei numa loja física, comprei, eu não tenho direito de arrependimento. Eu não peguei, eu não vi. Até mesmo por WhatsApp, eu fui numa loja distante. Eu posso exercitar meu direito de arrependimento, tá? Quando tem a troca, o produto apresentou defeito, eu posso me dirigir diretamente, se eu comprei numa loja física, ao lojista ou ao fabricante. A escolha é do consumidor, tá? Então, assim, apresentou um defeito. E aí, quando a troca tem que ser imediata, comprei uma geladeira que não refrigera, não tem sentido eu esperar 30 dias. Neste caso, a troca tem que ser imediata. Em alguns casos, se eu tiver que fazer a manutenção do produto, o código de defesa do consumidor dá um prazo de 30 dias, ou para o lojista, ou para a assistência. Então, nem sempre eu preciso ir direto à assistência. Eu posso ir direto na loja que eu comprei. Doutora, às vezes a pessoa vê o preço legal, ela fala, ah, vou comprar. Aí vai fazer um carnê, por exemplo, né? Tem muita loja que ainda faz o financiamento. Só que na hora do financiamento, se ela somar as parcelas, acaba ficando mais caro. É importante ficar de olho nisso também, né? Exatamente. Porque o que acontece? A gente tem que estar atento às condições de judas. Então, como que eu sei as condições de judas? Primeiro, a loja tem que especificar as condições de judas. Uma vez sem judas, duas vezes, três vezes sem judas. Se isso não estiver especificado no momento da compra, ou seja, não é naquele momento que eu vou fazer meu carnê, é quando eu estou adquirindo, tá? É abusivo, vai prevalecer o preço que está exposto. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Dicas mais do que importantes. A gente agradece a doutora. Já vim preparar você que está em casa, que é consumidor. E a gente também, né, Lu? Porque sempre tem uma ofertinha que a gente fica de olho, principalmente na internet, né? Aquele precinho e tal. Sempre a gente acaba comprando alguma coisa. Então, é bom ficar esperto para não cair na black fraud. Lu, com você. Obrigada, Fabi. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Bom trabalho para vocês.